Lugar que tem bandida Aqui também tem piranha Chacaré Nada de costa Aqui também tem piranha Piranha que não é pagode Se a gente dorme de soca Ela faz barba, cabelo e bigode Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta Lugar que tem piranha Chacaré Nada de costa Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta Lugar que tem piranha Chacaré Nada de costa Aqui também tem piranha Piranha que não é pagode Se a gente dorme de soca Ela faz barba, cabelo e bigode Aqui também tem piranha Cigarinha Cigarinha que não é pagode Se a gente dorme de soca Ela faz barba, cabelo e bigode Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta Se a gente dorme de soca Não é pagode Se a gente dorme de soca Se a gente dorme de soca Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta Se a gente dorme de soca Se a gente dorme de soca Tchau